Já falando sobre o time Alvirubro, treina daqui a pouquinho nos aflitos e viaja no início da tarde para Salvador. O técnico Valdemar Lemos, por enquanto, não abriu o jogo sobre a escalação do time Alvirubro. Vamos acompanhar a movimentação do time do Náutico? Lá no CT da Gobiraba, o Valdemar tem problemas para esse jogo, tem quatro desfalques, o Berley, o Ayrton, ele e Carlos no meio, estão todos suspensos. O único confirmado pelo técnico, por enquanto, é o goleiro Gledson, que vai entrar no lugar de Ideão, que também está suspenso. Elton, Lennon e Nilsson brigam por duas vagas no meio de campo e na lateral esquerda a vaga deixada por Ayrton deve mesmo ficar com o Jeff Silva. Perdemos dois jogadores importantes, Líder Lê, ali no meio, particularmente, mas encaro como uma grande oportunidade procurar dar o máximo para ajudar o Náutico a sair com a vitória. Sabemos que vai ser um jogo difícil, vai ser fácil, diante de um time de tradição, diante de um time de qualidade e sem saber que em casa ele é uma grande força. Mas o objetivo é chegar lá e mostrar o grande futebol que a gente tem apresentado aí e buscar um grande resultado que é mais importante.